Oi galera, hoje a gente vai jogar um jogo sobre alfabeto Alfabeto Loury Corrida de Loury Alfabético Alfabeto Loury do canal Mike Salcedo Alfabeto Loury E galera, eu joguei esse jogo Eu gosto muito do Alfabeto Loury Tem o A, o B, o C, o D E olha, eu estou com o A, estou armado e com o E E! É o Z monstro Os Colores Corre, corre, corre na velocidade 3 ainda estou sufocando, estou chegando no 3 Ou seja, meus pés não são tão fortes E eu não estou na velocidade máxima E já é um fator Eu nem consigo correr direito A gente conversa Eu ainda estou lá no meio do 5 Não Eu vou morrer Intervalo Agora para a gente dar clique Deixa eu ver Deixa eu ver esse mesmo Não 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 Tem andamento 9 Tem gente que é muito rápido Eu já estava no 10 25 E eu deveria ter desesperado o monstro para passar Porque o monstro Porque o monstro Ele é muito rápido Ele vai aumentando a velocidade de acordo com o que você vai passando Ai o choclon 3 Não são tão rápidos Quanto antes Não, não quero botar O favorito não Ai eu é É o F cosmeto Corre, o F cosmeto É o F cosmeto É o F cosmeto da atriz Não é o cosmeto É filho de mamãe O C é 500 O D é 600 Esse A dá 800 O B O D O D O D O D O D O D O D O D Eu acho que eu vou fazer o meu chato lá em cima. Então... Então, eu consigo 10 detalhes. Como que eu passo 25, 25 não dá não. Olha, é comum, vamos ver se tem um que você tira um Z. Olha, o E-mail é épico, velho. E a única forma muito difícil é que tem um Z. Como se eu tivesse outro clique, mas eu não ganhei outro clique. Nossa, agora eu tô muito brabo. Nossa, agora eu tô muito mais forte que antes. Eu consegui um, o menos um foi rápido. O dois já foi rápido. O três já vai ser um pouquinho mais difícil. Não, não sei não. Agora é pra ser difícil pra mim, galera. A gente tá sendo fácil. Ainda mais que o meu Z está subindo muito. Dentro pra agora. Não, mas eu subi uns 900. Olha o X, galera. X de xinho. X de xinho. Vamos correr do x de xinho. Olha, ele tá a mais de 2 mil por hora. Porque eu tô a mais de 2 mil e ele tá me alcançando. Sai, xizinho. X de xinho. Ah, o meu x é muito rápido. Tem como não. O xizinho é muito lendário. O xizinho é muito rápido. Dois. Vamos conseguir andar. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. Tem o que você só deixa ele lá. Ah, eu vou deixar ele correr no automático. Ah, galera. Agora ele tá correndo no automático. Não sei nada mesmo. Eu tô com a mãe. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar aquele carro automático. Olha. E não sai dos 2 mil por hora. É melhor eu ter deixado assim. Meu Deus. Eu não sei dos 2 mil por hora, velho. Não é muito rápido. Eu tenho que achar um ovo de 100. Enquanto isso, olha os meus pés. Um x. Nossa, o x é mais forte com o B. Não. Ah, que o B é ele do primeiro ovo também. Essa questão. Ele é do primeiro ovo aí. Ele tá voltando? Olha o xizinho. Olha o xizão. E a banda... Nossa, vai demorar muito. Tira o meu não. Triga normal. Olha o que está aí. Olha o que está aí. Ai, meu Deus. Tira o meu não tinha ainda. Tira agora eu tô seguro. Nossa, os caras estão lá no YouTube já. Deixa eu juntar aqui, ó. Tá, galera? Tira agora. As novas que eu vou me apresentar. Não, pausa. E vou voltar. Voltei. Tomar aqui o que eu tinha. Oxinho. Ih, galera. Oxinho é um moço. É um moço nassau. E como as patas dele... Eu... Eu vou me cagar. Eu vou me cagar. Eu vou me cagar. Um ar já mais poderoso que esse aqui que eu tô usando, ó. O único jeito de conseguir um Z é comprando ele. Esses ovos. Olha aqui. O único jeito, ó. X, lendário e Z, mítico. Nossa, comecei. Minus era eu ter começado. Porque se não é letrinha, eu vou nos pegar, né? E eu nunca sei pegar o por letrinha hoje. Eu posso... Eu posso me dar de costas. Rapaz, eu posso me dar de costas. Eu sou o Marco Jackson. Eu sou o Marco Jackson. Eu sou a Ana de costas, rapaz. Ih, 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 ih. Não, Z... Z... Z de sacanagem. Z do maulesco. Z de sacanagem. Corre, moleque. Sembo nas canelas, meu irmão. Sembo nas canelas. Que o Z peão já tá ligado. Ah, velho. Isso é feio. Isso é muito feio. Isso é feio demais. X, isso é escrito. Eu não tenho... Eu não tenho robô. Não, eu tenho 3B. 3D. De... Aí nós vamos ter que... Aqui, o ovo dele. Aí, não, eu vou encerrar esse vídeo já já. Andar 1, dar 1, dar 2, 1, dar 3. Eu sou muito ruim desse jogo. Eu sou muito ruim desse jogo. GG, GG, GG. Tem que passar, tem que passar. E aí, não, eu vou encerrar esse vídeo já. eu tô mais ou menos que você ganha ó galera já tô com mais velocidade do que o antigo limite e olha tem que tomar uma canção é uma canção rapidamente e para trás não quis parar de me dar pista não veio esse mal voadão E eu aqui, cebo nas canelas, bicho. Bicho, pai, lado, não. Cebo nas canelas, bicho, maçado. É, bicho, o que é que eu chego? Coge, 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 coge. Ah, não, eu não tenho tempo, mas o 25. E o F malvadão já tirou a volta. E ele vai chegar aqui, em breve. Eu não tinha tempo, nem, com o F malvadão tinha. O F malvadão não teve nem, com o que apertar. Ó, vamos ver que ovo é o D. Raro, 20% ele é. Ah, não dá ideia. O H já tá aqui. Se eu conseguir alguma coisa boa pro futuro, tá? Então eu tô só conseguindo coisa lixa, coisa merda. Ai, 12 segundos, eu tenho que começar a clicar com os dois E. Os dois E é o melhor que eu botar com o outro clicker. Mas eu não tô com o outro clicker. Nossa, eu descobri uma estratégia que vai fazer eu ficar com 3K de velocidade. 3K de velocidade. Agora eu não tô. Agora eu tenho 3K. Sebo nas canelas. Não vou te enxerrar. Então, mata um pouquinho. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Eu só tô aqui, tá, gente? Mas eu não tô falando nada. Se for algum tipo. Ó, já temos uns 5. Agora, só agora que o F malvadão apareceu. Eu já vou chegar no 10 e o F malvadão não vai estar na minha cola. Ainda bem que o F malvadão não tá na minha cola. Ah, mas ele tá chegando no 5. Ele chegou no 5. Meu Deus, eu vou ter que ter tempo. Porque talvez... Eu não vou ter tempo, gente. Eu não vou ter tempo. O F malvadão tá chegando. O F malvadão tá chegando. Não, é o F malvadão. O que é o F malvadão? Não, 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 não. Ele é o F malvadão. Porque ele é malvado demais, só. Não tem como você olhar pra cara desse e falar. Ah, ele é do bem. Do bem. Você olha pra cara desse bicho e fala que ele é do bem. Você come poeira cósmica. Você não come poeira. Você come poeira cósmica. Porque, filho, esse bicho, não é do bem. Eu tô ação máxima, atrizca. Não, eu vou ter tempo que eu cobrir o 10. Eu vou ter. Ah, eu vou ter sim. Não, eu preciso entrar lá no YouTube. Cadê a pessoa que tá junto comigo? Não, não tá junto, não. Eu tô acabando. Eu vou estar um pouquinho atrás de mim. Mas só um pouquinho só. Eu queria ver ela, né? Já que ela tá quase em mim. Só tá na minha cola. Ai, meu Deus. Tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Chega, chega, chega. Rapidão. Ah, não. Ah, não. Vem, porque não chegou. Tá tão rápido, véi. Tô voltando para... Agora eu tô com a auto-clicker da Shopee. Comprei a auto-clicker na Shopee, galera. Olha a potência desse auto-clicker. Olha a potência do bicho. Olha a potência do bicho. Olha a potência do bicho. Não. Volta. Não, não, não. Você não pode ficar. Tem que esperar o bicho não aparecer, né? Mas depois eu vou começar naquela corrida que eu consigo dar. Fio não morro. Esse bicho demora um pouco. Eu não vou esperar. Fio não. Fio não fazendo de novo. Esse barilhão da casão inteira. Me dou a casão inteira. Pronto. Agora eu posso correr não. Tira. Fio não. Fio não. E agora que o F1 já foi embora. O Jerônimo. Agora é só andar. Livremente. Que o F1 já foi embora e pega. O F1 já foi embora. Tá no vitrículo. Eu comecei. E não tem outro. O F1 já foi embora. Mas essa é a última corrida que eu vou dar. Eles já zeraram. E tem muito rápido. Tá abascado. Porque eu vou ir pra cima do F1 já foi embora. E vai morrer. Aí se não eu vou dar uma passada do outro. Vai dar outra pista. Não sei se eu achou de você em outra pista. Eu achou de você em outra pista. Outra pista, velho. Nossa, a pista quer ver o que que tem nessa pista. Nossa, velho. Alguém passou um... Ah, eu sou da luz. Aí que não é o lábio. Não. A pista do lábio. A pista do lábio passou alguém que não está na cidade da luz. 10,6 vitórias. Mas eu passei na 25. Não faz sentido. Meu Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Passa. 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 Não passou. Mas então, galera. É isso aí o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E fui. E aí